A jovem atriz, recém saída da concorrente TVI, foi convidada, esta terça-feira, dia 2 de abril, de Cristina Ferreira e no programa da Cristina, no qual acabou por ser surpreendida pela mãe. Há conversa com a anfitrima do matutino do canal de Paço de Arcos, a intérprete recordou o momento em que saiu de casa dos prosmitores, no Alentejo, e rumou a Lisboa para estudar representação. Isabela Valadeiro disse sentir saudades da família, mas que sempre teve o seu apoio. Eles estão sempre lá para mim. São pessoas com os pés muito assentes, estão sempre a dizer-me para não me deixar deslumbrar demasiado, afirmou. Entretanto, o telefone de Cristina Ferreira toca. Do outro lado, estava Hilda Valadeiro, a mãe da jovem de 22 anos. A atriz logo ficou emocionada com a surpresa, principalmente quando Hilda frisou o orgulho que notou por ela. A mãe da conversa, a apresentadora, que também se mudou de TV para a SIC, no verão passado, não resistiu e acabou por falar da mudança de Isabela para a estação de Paço de Arcos. Quando ela lhe disse que ia mudar de bairro e que vinha aqui para o pé de mim, ficou assustada. O momento que se seguiu apanhou Cristina Ferreira desprevenida, levando-a às gargalhadas. Não, eu gosto mais desta casa do que da TV, atirou Hilda Valadeiro. Ex-companheira de Manuel Luiz Goxa, com quem apresentou, durante 14 anos, o programa Você na TV, achou piada à ação da mãe de Isabela e respondeu, quem diz a verdade não merece castigo. De seguida, Hilda Valadeiro afirmou que não se deslumbra com nada e que só quer que a filha seja feliz e se sinta realizada. Isabela Valadeiro anunciou a mudança para a SIC numa mensagem publicada no Instagram, na qual confessou estar muito endosiasmada com a nova etapa da sua vida profissional. Já mudei muita coisa na minha vida, mudei de casa, mudei para a cidade, mudei de namorados e quando mudei foi porque acreditei que mudava para crescer. Nesse sentido, mudei para a SIC. Para trás, já fica a saudade, comigo levo muito entusiasmo e expectativa de um novo amor, escreveu na sexta-feira, dia 29 de março. Ao anúncio seguiram-se muitos comentários de felicitações, nomeadamente de agora ex-colegas da TV, como foi o caso de Pedro Barroso. Até jovem começou a estudar representação aos 18 anos. Em 2016, venceu o concurso de modelos face model a retirar 2016, que lhe abriu as portas para o mundo. Desfiou em Milão e em Paris como modelo, mas Portugal só ficou a conhecê-la quando participou nas novelas da TV e A Herdeira, em 2017, e Valor da Vida, ainda em exibição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho .